Existe um jogo para o minigame portátil da Nintendo que permite que você construa suas próprias fases desenhando na tela de baixo e também dispute contra seus amigos ao mesmo tempo. É o Race Driver Create Re-Race. Muitas vezes nos perguntamos o que é que um jogo de corrida vai trazer de diferente de todos aqueles que você já jogou. Geralmente a resposta para tal pergunta é o melhoramento em gráficos, modelagem dos carros e elementos complexos de físico. Acredito que hoje em dia é preciso muito mais do que isso para impressionar um jogador. O Nintendo DS, o videogame portátil de duas telas, tem muita limitação quanto ao gráfico, por ser um console portátil. Mas como perde em algumas coisas, ganha em outras. Nesse jogo denominado Racer Drive Create Re-Race, o grande atrativo não é vencer o seu adversário e cruzar a linha de chegada o mais rápido possível, e sim construir as suas próprias pistas. Isso mesmo, utilizando a caneta na tela de baixo, você pode desenhar o mapa da pista e logo em seguida travar uma alucinante corrida para parar o trânsito. Tá, nem tanto, mas é interessante saber que aquela curva que está ali foi você que colocou. Se você quer mais coisas bacanas, ele foi desenvolvido para jogar com seus amigos naquelas fases que você mesmo criou, tendo apenas um cartucho. Mais três amigos podem brincar juntos com você. A brincadeira gira em torno de 32 circuitos oficiais, com mais de 24 carros licenciados, mais precisamente 25. Entre eles tem uma Mercedes, uma Silverado e outros carros que eu não conheço. Existem também umas partes escondidas do jogo para que você possa destravar e jogar posteriormente na internet. Para aqueles caras que pegam ônibus, metrô, navio e outros transportes demorados ou ficam bastante tempo parados durante o dia, o videogame portátil da Nintendo é uma boa opção. E esta é uma boa dica para um jogo que além de ser bem construído, deixa a aventura com a sua cara. Música